Não, não, eu vou te dar um tempo Seguinte, enquanto o Renan pensa aqui O recado da Asoveba Pra você que quer comprar um carro Um semi novo com garantia, com procedência Acesse seminovogarantido.com.br Esse é o site da Asoveba São 105 lojas associadas E você pode comprar seu carro por lá Você gosta de carro, Renan? Eu sou antigo mobilista, pra quem sabe do termo Parece um xingamento, né? É pra quem é apaixonado por carros antigos Eu sou apaixonado E de carro novo você gosta de alguma coisa? Gosto também, gosto, claro E é evidente, claro que sim Agora, eu sou realmente um apaixonado Sabe do Ford T, lá do século 20 Década de 19 Década de 10 Século 20 Ford T Depois pesquisa aí DKV Fusca Quando o Fusca foi lançado Eu sou apaixonado, cara Corvette Eu sou velho Nesse aspecto eu sou